rapaz, olha só a bobeira, a bola tocada ali pelo lado esquerdo, foi pra dentro da grande área, o tiro, o Kaique, e o Kaique tá... ...que diz que o time precisa ser mais vertical nessa segunda etapa. Olha a tentativa de longe, Kaique, tem que ver que se virar, a bola ia no cantinho. Aconteceu, padeu ali o Rodrigo, a bola cai no pé do Rildo, tentou o passe na área pro Lucas, aí o Lucas, agora vem, que beleza, né? Ruchel, mas a frente ali pro Rildo, ele recebe, gira bem pra cima da marcação, Ruchel divide, acaba sendo desarmado, perde a bola dos outros, que foi um choque normal, mandou seguir, mas na sequência ele marca uma falta pro Grêmio, em cima do João Pedro, vai Superliga Feminina de Goura. Chegada ali do Kaique, bola lá pro lado esquerdo, ameaçou cruzar, preferiu o passe, Kaique chega no fundo. Farias vem aí, pro lado do Júlio. Outra dividida ali pelo lado direito, o lado do Júlio, levanta o Kaique pra fazer o corte. Diga, Bruno. Renato chamou os atacantes J.T. Galvão e Natan Fernandes, já já as próximas atrações. Daí a bola pro lado esquerdo, tenta chegar o Juventude, puxou no cruzamento pra área, a bola desviou, saiu, teve que consertar ali o Kaique. Bola pro lado esquerdo, a tentativa do Rildo, foi pro chão, pediu a falta, o juiz vai marcar, não marcou. Ele esperou um bola longa, buscando lá o Diego Costa, como pediu o Renato, dessa vez ele ganha no alto. Consegue tocar, aí o Pavão não pegou legal na bola, ela sai do lado de cá. A tomada de decisão errou tudo, errou o lado do passe e o tempo do movimento. O jogador do Júlio, o jogador do Júlio, ele caiu ali e ficou, hein? A gente está aqui pelo lado esquerdo com o Rildo, vira pra cima da marcação, pra lá, pra cá. A gente estava marcando falta e o João Pedro...